Só eu sei o que passei Deus me convidou pra descer, mas não vale Me provar, passar no fogo e me polir Tirou tudo aqui de dentro a impureza Com certeza não foi fácil, mas eu consegui Eu mantinha a aparência de formoso Mas por dentro estava doente e leproso O pecado agia aqui dentro de mim O Jordão na minha vida foi conquista, foi vitória No Jordão eu tive que passar Crente que passa por ele, com certeza é restaurado Por Jesus é aprovado, mas lá tem que mergulhar Deus não gosta de orgulhoso, arrogante e barrebroso No Jordão tem que descer Mesmo que seja humilhante, mas vitória Deus garante Quer subir tem que descer Tirou tudo aqui de dentro a impureza Com certeza não foi fácil, mas eu consegui Eu mantinha a aparência de formoso Mas por dentro estava doente e leproso O pecado agia aqui dentro de mim O Jordão na minha vida foi conquista, foi vitória O Jordão na minha vida foi conquista, foi vitória No Jordão eu tive que passar Crente que passa por ele, com certeza é restaurado Por Jesus é aprovado, mas lá tem que mergulhar Deus não gosta de orgulhar Deus não gosta de orgulhoso, arrogante e barrebroso O Jordão no Jordão tem que descer O Jordão na minha vida foi conquista, foi vitória No Jordão na minha vida foi conquista, foi vitória No Jordão eu tive que passar Mesmo que seja humilhante, mas vitória Deus garante Quer subir tem que descer Tem que descer Eu me quer ser Que Deus não gosta de orgulhoso Eu me quer ser Porque eu não me quer ser Que Deus não quer ser Eu me quer ser Está difícil pra seguir, está difícil pra lutar Mas você vai conseguir, esta prova vai passar Esta prova vai passar Prossega irmão, se cai o crente É Deus quem luta pelo crente Clame o sangue de Jesus Clame o sangue de Jesus Veja agora o céu aberto pra você Vale a pena a luta pra vencer O céu é o limite, vale a pena esperar e acreditar Deus não é filho do homem que mente E nem do homem que se arrepende Pode acreditar Nele confiar O dia caiu em sua vida agora E quem te humilhou vai ver tua vitória Hoje em suas mãos Hoje em suas mãos Levante a cabeça e prossegue avante Não és escolhido pra matar gigante Seja fiel que Deus irá contigo Mesmo que o mar esteja enfurecido Deus faz acalmar Deus faz acalmar Deus te contempla, Ele está te vendo Mesmo na prova ou neste forte vento Deus contigo está Deus contigo está Deus contigo está Deus contigo está Veja agora o céu aberto pra você Vale a pena a luta pra vencer O céu é o limite, vale a pena esperar e acreditar Eu não é filho do homem que mente E nem do homem que se arrepende Pode acreditar Nele confiar O dia caiu em sua vida agora E quem te humilhou vai ver tua vitória Hoje em suas mãos Hoje em suas mãos Levante a cabeça e prossegue avante Não és escolhido pra matar gigante Pra ser campeão Pra ser campeão Seja fiel que Deus irá contigo Mesmo que o mar esteja enfurecido Deus faz acalmar Deus faz acalmar Deus te contempla, Ele está te vendo Mesmo na prova ou neste forte vento Deus contigo está Deus contigo está Está difícil pra seguir Eu vou te ver com você Eu vou te ver com você Eu vou te ver com você Por muitos fui ferido e humilhado Eu também fui desprezado Mas Jesus não me deixou Senti na pele o que não se imagina Mas Jesus mesmo ainda Ele não me abandonou Amigos que eu tinha por embora Me deixaram só na cor Mas Jesus ali me viu Pegou-me em meus braços simplesmente Levantou-me novamente Por isso estou aqui Jesus é tão bom Ele não lhe abandona Te ama Te ama Tem projetos com você E não importa E não importa O que o povo comenta Deus entrar com providência Se enfeleja por você Jesus Ele também foi humilhado Por judeus foi maltratado Mas por mim Tudo suportou Jesus pediu água Merão vinagre Oh por que tanta maldade Tudo foi por seu amor Por isso que Ele não me abandona Também não decepciona E vai te abençoar Levante agora então Erca a cabeça E irmão não se esqueça Que Jesus contigo está Jesus é tão bom Ele não lhe abandona Te ama Te ama Tem projetos com você E não importa O que o povo comenta Deus entrar com providência Se enfeleja por você Jesus é tão bom Jesus é tão bom Ele não lhe abandona Te ama Tem projetos com você E não importa O que o povo comenta Deus entrar com providência Se enfeleja por você Deus irá Deus irá Deus irá Nós irá Te ama Pai Deus irá E não importa Deus, eu sei, tua presença me faz descansar Estou vivendo só pra te adorar Me transforma e faça de mim o que o Senhor quiser Deus, eu reconheço que sou, pois sim Deus, não detire a tua presença Não vivo eu, Cristo é quem vive em mim Perdão, Jesus, te peço, me perdoe agora Minha alma a te clama e a te implora Hoje eu quero mergulhar no rio da graça Receber a minha bênção Oh meu Deus, estou aqui Me usa, me renova, tua unção quero sentir Saudade e alegria adorar somente a ti Rei dos reis e criador do universo Oh meu Deus, só pra agora Um vento impetuoso sobre sua igreja agora Renova e restaurar seu povo da minha forma Mais e mais quero sentir sua presença Sua presença Sua presença Perdão, Jesus, me perdoe agora Minha alma a te clama e a te implora Hoje eu quero mergulhar Meu Deus, só pra agora Meu Deus, só pra agora Um vento impetuoso sobre sua igreja agora Renova e restaurar seu povo da minha forma Mais e mais quero sentir sua presença Sua presença Sua presença Oh meu Deus, só pra agora Oh meu Deus, só pra agora Eu quero renascer do coração Eu quero renascer da escuridão Eu quero encontrar uma saída Eu vou fortalecer meu coração Eu vou tomar uma nova postura Mudar até meu jeito de falar Chega de viver nesta amargura Me deu uma chance Me deu uma chance pra recomeçar Vejo que os meus inimigos Não querem me ver Sua proteção para me proteger E sei que eles querem Só ver o meu fim Eu já ouvi muitos deles Até me falar Que a minha vitória Nunca vai chegar Mas eu sou bendito E confio em ti Vou fazer igual Vou me tornar campeão Não importa se é gigante Vou derrubar no alchão Nem que venha parar No deserto não estou só Deus está na direção Por enquanto vou deixando As pessoas me zombarem Mas eu sei que está chegando Minha prova vai me dar Vou sair deste deserto Pois meu dia está aberto Jesus vai me exaltar E agora pra cantar conosco esta linda canção Queremos convidar a nossa amiga Cantora Lucinéia Borges Vejo que os meus inimigos Não querem me ver Sua proteção para me proteger E sei que eles querem Só ver o meu fim Eu já ouvi muitos deles Até me falar Que a minha vitória Nunca vai chegar Mas eu sou bendito E confio em ti Vou fazer igual da vida Vou me tornar campeão Não importa se é gigante Vou derrubar no alchão Nem que venha fora No deserto não estou só Deus está na direção Por enquanto vou deixando As pessoas me zombarem Mas eu sei que está chegando Minha prova vai me dar Vou sair deste deserto Pois meu dia está aberto Jesus vai me exaltar Vou sair deste deserto Pois meu dia está aberto Jesus vai me exaltar Mas eu estou engança Ele está aberto Eu sou bendito Eu sou bendito Vejo na internet, rádio e televisão A igreja proclamando o grande autor da criação Nos jornais e nas revistas vejo as fotos nos painéis Que Jesus está voltando pra levar os seus fiéis Terremoto, muita guerra, fome está proliferando Pai e mãe mata a filha e depois chora negando A vergonha foi embora, nem precisa eu dizer Vejo que a vida feliz está aumentando pra valer A notícia só publica coisas que o mundo chora Mas posso entender Que Jesus está voltando Basta você ver O que está acontecendo Breve vou subir Com Jesus eu vou pra glória Lá vou perceber Nas mãos dele minha vitória Terremoto, muita guerra, fome está proliferando Pai e mãe mata a filha e depois chora negando A vergonha foi embora, nem precisa eu dizer Vejo que a pedofilia está aumentando pra valer A notícia só publica coisas que o mundo chora A notícia só publica coisas que o mundo chora Com Jesus eu vou pra glória Com Jesus eu vou pra glória O que está acontecendo O que está acontecendo Breve vou subir Com Jesus eu vou pra glória Com Jesus eu vou pra glória Você desceu ao pó O que está acontecendo Foi humilhar Chorou calado pra ninguém te ver As pessoas que estavam do seu lado Lhe julgam mesmo sem lhe conhecer E parece que não existe um jeito Pois a luz do fim do túnel se apagou A tua fé, a tua esperança Pra longe bateu asas e não mais voltou Hoje você está aqui Com o coração ferido de tristeza Só Deus sabe como entrou nesta igreja Mas escute agora o que vou lhe falar Deus está te vendo, irmão E conhecem todos que lhe jogam pedras E sorriram na sua tão triste queda Mas Jesus agora estende as suas mãos Se Deus está contigo vai lhe proteger E a tempestade com certeza vai ter fim Não se apavore, você vai cantar e ver As pensões sobre ti Não se apavore quando Deus vai me exaltar E na plateia os inimigos me assistir E o troféu de vencedor Deus vai lhe dar Vão ter que lhe aplaudir Hoje você está aqui Com o coração ferido de tristeza Só Deus sabe como entrou nesta igreja Mas escute agora o que vou lhe falar Deus está te vendo, irmão E conhecem todos que lhe jogam pedras E sorriram na sua tão triste queda Mas Jesus agora estende as suas mãos Se Deus está contigo vai lhe proteger E a tempestade com certeza vai ter fim Não se apavore quando Deus vai lhe proteger Não se apavore quando Deus vai me exaltar E na plateia os inimigos me assistir E o troféu de vencedor Deus vai lhe dar Vão ter que lhe aplaudir Se Deus está contigo vai lhe proteger E a tempestade com certeza vai ter fim Não se apavore você vai cantar e ver As pensões sobre ti Não se apavore quando Deus vai me exaltar E na plateia os inimigos me assistir E o troféu de vencedor Deus vai lhe dar Vão ter que lhe aplaudir E o troféu de vencedor Deus vai me exaltar E o troféu de vencedor Deus vai me exaltar Pelas madrugadas filho tu me busca Vem me pedindo socorro Suas lágrimas que rolam em seu rosto Que eu não posso suportar Filho eu sei quem te persegue Joga pedras Tudo isso filha amada eu já amarei Não me esqueço de você querido filho Saiba que eu estou contigo Filho sempre te amei Enquanto a cidade está dormindo Você chora humilhado Aqueles que te humilham estão pensando Que eu até te esqueci De joelho e prostrado aos meus pés Mas vai valer a pena Filho eu vou agir Aguarde e contemple sua vitória Pode ser até agora Filho você vai sorrir Os teus lados filhos se dilatarão E no fim de tudo você vai me compreender Que a prova ela vem Mas também vai Filho eu sou o teu pai E jamais te derrecharei Pois o arco do inimigo se quebrou A vitória era sua Pode acreditar Eu exalto aquele que é humilhado Mas humilho exaltado Filho você vencerá Enquanto a cidade está dormindo Você chora humilhado Aqueles que te humilham estão pensando Que eu até te esqueci De joelho e prostrado aos meus pés Mas vai valer a pena Filho eu vou agir Aguarde e contemple sua vitória Pode ser até agora Filho você vai sorrir Os teus lados filhos se dilatarão E no fim de tudo você vai me compreender Que a prova ela vem Mas também vai Filho eu sou o teu pai E jamais te derrecharei Pois o arco do inimigo se quebrou A vitória A vitória ela é sua A vitória ela é sua Pode acreditar Eu exalto aquele que é humilhado Mas humilho exaltado Filho você vencerá Os teus lados filhos se dilatarão E no fim de tudo você vai me compreender Que a prova ela vem Mas também vai Filho eu sou o teu pai E jamais te derrecharei Pois o arco do inimigo se quebrou A vitória ela é sua Pode acreditar Eu exalto aquele que é humilhado Mas humilho exaltado Filho você vencerá Eu exalto aquele que é humilhado Mas humilho exaltado Filho você vencerá Tem alguém nesse lugar Que veio pra curar Adore Com certeza também tem Passos que estão bem cheios Adore Quem não gosta de barro Vai perder até o rumo Por quê? Tem profeta, tem varão Com a graça e a unção Este lugar vale tremer Tem profeta, tem varão Com a graça e a unção Este lugar vai tremer É fogo, é glória É o varão que está entregando sua vitória É fogo, é glória Em nosso meio tem um são Poder e glória Meu irmão deixe de lado Esse irmão que está gelado Por quê? Quem tem a capacidade Quem tem a capacidade Quem tem a capacidade De ficar num corpo desse Não dizeram glória a Deus Está morto e não viu Mas Jesus está aqui Veio pra ressuscitar É fogo, é glória É fogo, é glória É o varão que está entregando sua vitória É fogo, é glória 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 Em nosso meio tem o som, poder e glória Foi Deus quem preparou você na minha vida Hoje eu tenho mil motivos pra cantar Tu és a minha esposa, foi um presente de Deus Eu te amo e pra sempre vou te amar Tenho orgulho de dizer que valeu, valeu a pena Foi o plano do Senhor, nossa união Que Jesus te abençoe, minha flor da primavera Ofereço para ti esta canção Todo dia sempre oro pra Deus lhe proteger Que lhe dê sempre saúde, que sem ti não é viver Que o Senhor lhe acompanhe e lhe dê a proteção Que te dê muita safude, muita graça e unção Amo você e pra sempre vou te amar Amo você, ao teu lado eu sempre quero estar Amo você, minha joia preciosa Hoje eu quero lhe dizer Que eu te amo Que eu te amo Tudo aconteceu Foi um plano do Senhor A mulher da minha vida Minha esposa, meu amor Quando os meus olhos se viram Coração bateu a mil Com certeza foi Jesus quem nos uniu Mesmo tendo em perdimento O amor prevaleceu Sei que o nosso casamento Foi um projeto de Deus Amo você E pra sempre vou te amar Amo você Ao teu lado eu sempre quero estar Amo você Minha joia preciosa Hoje eu quero lhe dizer Que eu te amo Que eu te amo Amo você Amo você E pra sempre vou te amar E pra sempre vou te amar Amo você Amo você Ao teu lado eu sempre quero estar Amo você Minha joia preciosa Hoje eu quero lhe dizer Que eu te amo Que eu te amo Que eu te amo Que eu te amo E pra sempre vou te amar Até a próxima Amo você E pra sempre o teu lado eu se